Polícia Militar foi até a Avenida Getúlio Vargas, em Santana do Paraíso, para averiguar denúncia de tráfico de drogas. Equipe chegando ao local visualizou quatro indivíduos, de 17, 18, 20 e 41 anos. E durante a abordagem, próximo deles, foi localizado dez pedras de craque. Com o auxílio da equipe Roca, foram localizados ainda 73 pedras pequenas e três grandes de craque, dez papelotes e uma porção de cocaína, duas buchas e uma porção de maconha, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 1.575,00 em dinheiro. O fato foi registrado na noite de segunda-feira. Materiais apreendidos e indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, para as devidas providências.